Mãe e Mãe só me param Oh, não. Muito obrigado pelas. Que bologna teberrya. Abonedo. Par� isle, SENDUR was levada no feel by theIR payphone. Do patient is sube at the saham. Tadum, 80 psi… influenciam, Arizona. See how the담 is from the phone? Realize como a dear Susan. It's a suffix fontana! Tadum, a co-tadum. Tadum. O que você quer dizer? Eu não quero você? Você quer usar o Lóvis. Você quer usar o Lóvis. do IJ? Não precisa usar o Lóvis. ele vai jogar no Lóvis. Ele vai jogar joguete. Ele vai jogar joguete. Ele vai jogar joguete. Ele vai jogar joguete, gostou dela. Eu não sei. Eu já sei. Aqu würde se sentir. Ele vai jogar joguete. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL